Música Anessa na Escola Católica, no Fier e a Relisião Católica, no Dar Serrani Católica, Família Bot, Fundação Cristal, Segunda, Louron Lima, Fulan Junho, no Dar Louron, Aniversário Cristal, Badala, Tolonulo, Recensia. O momento especial, né, tu ir doutrina Fier e a Bahia Cristo na Ilha Rai. Nossa Senhora Maria Auxiliadora, São João Vosco, São João Paulo II, Cruz Universitário, no Dar Tradição, no Marém, Fundação Cristal Nen, celebra Misa Agradecimento para a Nessa Ação de Graça para Maromac. A Fundação Cristal Nen se celebra 39 anos, no Dar Moris e Rai Timor. Então, a igreja participa, ativa a igreja na missão, retor do Instituto Superior Cristal, Sebastião Pereira, J.T.T., e a Tinantolo Nen lo Recensia Nenharan, Cristal Consegue Alcança Desenvolvimento Educacional, no Ultrapassa Desafios Lubumbot. O programa, né, agora, quando é lá, é sempre a Tinantina, né, isso é uma tradição para a instituição educativa cristal, né, e atividade, né, lá, a minha cooperação com o Zé Men, né, sempre acompanha a minha, e a lá, atividade barbára, que comemora o nosso aniversário da Fundação Cristal Nen, a aluação da caridade, apoio, uma, para a Kibitlai, que é a nossa visita para a prisão Sira, e a alunação, certamente, escolar, né, B. Orsei, que é a aluna, finaliza o rio, e a festa aniversário da instituição educativa cristal, Fundação Cristal, né. E a Fátima Nessan, diretor executivo, Agência Nacional para a Acreditação Acadêmica, Nilton Paiva, ratou votos, parabéns, para a Fundação Cristal, né, B. Orin, celebra o aniversário. E a primeira parte, parabéns, para a Fundação Cristal, né, B. Orin, celebra o aniversário para a 39 anos, e, desde o ano, a Kibitlai, desde o ano, a Maduro, espero que o aniversário, né, a Fundação Cristal, que, na verdade, mantém, a primeira fundação educativa, né, B. Orin, ajuda, e, até, morrer, para a gente, provide qualidade para a jovem Sira, né, B. Orin, e a Fundação Cristal, e o Instituto Superior Cristal. Nessa, né, retam participação, nossa estrutura Tomac, Fundação Cristal, e, na Amman, família, estudante, nossa ensino básico, ensino secundário, ensino superior, no convidados importante Sira Seluk. Equipa Cobertura, Zémen.